Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, o complô está armado. Eu não me arrependo do que aconteceu entre nós dois. Mas uma descoberta preocupa. Mamãe, o Rafael, o Rafael e o Jerônimo são meio irmão. Quem ama, não desiste. Eu não quero voltar a saber nunca mais do Jerônimo, mas você eu não quero perder. E o sentimento pode ter muitas formas. Você não é meu único amor. Nesta quinta, seis e meia da tarde, quando me apaixono. Tchau, tchau.